Manny Gambiermann é um cara muito duro, ele é difícil, mas como eu sempre disse, a velocidade é melhor do que o poder, e eu era capaz de lutar com a minha velocidade e não lutar. E você lutou a maior parte da luta na fora, foi seu plano de jogo antes do YouTube? É, eu tenho esse jogo assim, eu gosto de jogar na distância, ainda mais com gente que vem só num golpe, usa muita força, então eu jogo na distância, eu vou matando o cara aos pouquinhos, impondo meu jogo até que ele fique travado e não tenha mais reação a ninguém com meus golpes. Sim, eu gosto de usar a distância para minha vantagem, especialmente para um cara como Manny, que basicamente põe tudo o que ele faz para um basquete com um pão. Eu sabia que ele ia sempre ir para aquele pão, então eu gosto de lutar e lutar e lutar lentamente, até que ele não se mover mais, e então eu vou para o vídeo. E ele levou você para baixo às vezes. Estava no perigo, você estava em perigo quando você levou você? Aqui na Academia Nova União, cara, a gente tem os menores lutadores de weapons também, jiu-jitsu brasileiro, a gente estava tranquilo, estava tranquilo, em qualquer momento eu ia levantar, eu estava só esperando a hora para levantar e soltar no jogo, mas isso aí é tudo certo. Na Nova União, nós temos os melhores lutadores do mundo, eles são grandes grapplers, é uma grande escola de jiu-jitsu, eu não estava com nenhum risco enquanto eu estava em perigo, eu estava esperando o momento certo para levantar. E pode falar um pouco mais sobre sua equipe? Pode falar um pouco mais sobre sua equipe? Fala um pouco mais sobre sua equipe. É, a Nova União é a maior equipe do mundo de pesos leves, lá tem 10, 20 campeões, não tem um ou dois, tem 10, 20 campeões, a gente tem o maior treinamento ali, a gente está pronto para qualquer guerra, a gente está pronto para enfrentar qualquer um no mundo treinando ali, eles dão toda a estrutura, é um orgulho treinar ali. Mas, no Novo União é um curso de campeões, não é um ou dois campeões, 10 ou 20 campeões, a gente tem um campão, treinando no Novo União é o melhor para o menos para a gente. E o treinamento principal no mundo, ele está pronto para nada, ele está se tornando aqui para todo. E vai me am 210,9 milady para o treinamento. Ouvá manou, claro, estávindo fazer o mais para o系ado, para você ir para o Assim, estaria para o processo de trabalho com ele, e o que você acha que está ajudando a ele estar lá também? O Gray Manor está lá, passando um tempinho, trabalhando com o Diáldo. Você acha que o Simba quer correr para nós, vai lá para começar a treinar com ele? E você acha que o Gray Manor está sendo bom para o Gray Manor também? Com certeza, ele já treinou lá, ele viu que treinado, passou um sufoco lá, o que não é tão fácil da vez como ele esperava. É orgulho estar com nós ali, cara. E pô, estou louco para chegar lá, melhorar rápido, de jogar um treino com ele e sair de embora. E com certeza, ele só veio a somar, e pode ter certeza que ele vai guardar muitas boas lembranças da Nova Iorque. Sim, eu sei, o Gray Manor está lá treinando. Eu acho que ele foi lá esperando, eu não sei se ele estava esperando que ele tenha treinado lá. Mas eu acho que nas primeiras duas sessões de treinamento, ele foi um pouco do ringer, mas eu acho que ele está treinando muito bem. Eu acho que ele está, com certeza, com algumas lembranças, e, com certeza, com algumas coisas que vão ajudar ele no futuro. As far as treinamento, eu preciso de treinamento. E eu gostaria de voltar a treinamento um pouco antes de ir para ele. E aí E aí